Boas pessoal, eu sou o Vardes, este é mais um vídeo e hoje tenho aqui mais uma coisinha para vos mostrar. Agora, nestes dias, nestes meses, não tenho que mostrar de vídeo porque tenho estado a trabalhar, mas agora acabei o trabalho. E já vou poder ir aos polvos e à pesca. E agora para reforçar, comprei... comprei não. Sim, comprei a barra de ferro, mas pronto, o pescher em si, fui eu que o fiz. Comprei, fui uma loja de inox, comprei esta barra. As medidas, não sei, mas como vocês podem ver, não é assim muito grossa. Isto tem o quê? Isto é mais fino que um dedo. Portanto, é uma barra que vocês sintam que seja, isto comparado com o meu dedo, não é assim uma barra muito grossa. Mas pronto, o que eu estou aqui para vos mostrar é o processo que eu fiz. Isto tem, se não me engano, eu não sei as medidas, mas isto é muito maior que o outro que eu tinha. E eu fiz isto por duas razões, porque o outro já estava muito dobrado e já estava todo... Era muito pequeno, não dava certos buracos grandes que eu queria, não dava. Mas mesmo assim vou guardar o outro porque para trabalhar em buracos pequenos serve perfeitamente. E este aqui é para ir mais fundo, certos buracos mais fundos. E basicamente eu dobrei e fiz o gancho afiado. Há pessoas que não gostam assim desta maneira porque dizem que é pequeno, mas pronto, é igual ao outro. Lado a lado são iguais, a argola. Portanto, o outro já o tinha há uns 17 anos, ele tinha 17 anos, só o cabo é que tinha mudado, pronto, da pega. A única coisa que este é diferente, o cabo não tem pega, tem este L no fim, porque isto molhado escorrega. E pronto, para a mão não fugir, fiz este L aqui no fim, que ajuda para não escorregar. Eu na descrição vou pôr as medidas, a medida do ferro. E para vocês mais ou menos irem uma ideia. E pronto, é para agora, para os buracos mais fundos, faz sempre falta. E pronto, vocês podem ver. É uma argola... Há pessoas que não gostam, mas pronto, se o outro der resultado sempre, este também vai dar porque a argola é a mesma. É da mesma maneira que o outro está posto, portanto. E se repararem, a argola está a apontar para o mesmo sítio que o L está, pronto, para a ponta do fundo. Isto é uma dica que eu vos deixo. É para quando vocês metem a ponta no buraco, para saberem onde é que está a argola está a apontar, faça na mesma direção que, pronto, neste caso, se fizerem assim, desta maneira, com L, a dobra, seja mais fácil para essa orientária. E pronto, isto aqui é fazer, dobrar isto num torno. Num torno, não. Agora eu sei assim o nome daquilo. Uma morsa. Morsa? Sim, acho que é o nome disso, não sei, nem bem a certeza. Prontos, para prender o ferro. Num torno, não sei se é torno ou se é uma morsa, mas acho que é uma morsa. Se acha que é uma morsa. Metem isto, prendem, pois com o martelo dobram, tem que dobrar isto, depois com a rebarbadora. Fazem, pronto, afiam isto e a mesma coisa ali na ponta. E pronto, é assim. Não tem assim muito que saber. E pronto, já é isso, malta. Está aqui mais uma ferramentadinha que me vai ajudar muito. Esta vocês vão ver muitas vezes nos vídeos, nos próximos vídeos com o polvo. Espero que tenham gostado. Até para a próxima. Subscrevam o canal, comentem, partilhem com os vossos amigos. Que a partir de agora já vou ter mais tempo e já vou poder ir mais aos polvos para vos mostrar. E pronto, espero que tenham gostado. E até para a próxima.